Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido depois de serem atropelados por uma caçamba hoje de manhã. Foi no Tarumã, zona oeste da capital. O industriário Ivon Barbosa conduzia esta motocicleta a caminho do trabalho quando o acidente aconteceu. Na garupa do veículo estava o amigo dele, Alexandre da Silva Cabral, de 36 anos. A caçamba passou na lombada aqui, vinha descendo devagarzinho, a moto foi ultrapassar pela direita, caiu num buraco e virou embaixo da roda traseira da caçamba. Já teve três mortes nesse acidente, essa já é a terceira vítima. O motorista da caçamba, Newton Reis Bradan, de 35 anos, prestou socorro às vítimas. Emocionado, ele não quis falar com a imprensa. O dono da moto morreu na hora. Alexandre, que estava na garupa, teve a perna esmagada e foi levado consciente pelo SAMU Hospital Platão Araújo, onde passou por cirurgia e segue internado. O quadro clínico dele não foi divulgado. Mais um dia de prejuízos para quem depende do transporte coletivo em Manaus. E olha, hoje a paralisação dos rodoviários foi feita de surpresa. 50% da frota deixou de circular por quase duas horas na área central. A principal reivindicação é novamente o reajuste salarial. No terminal de ônibus da Constantino Nery, os usuários do transporte coletivo seguiam a pé. Outros aguardavam pelos coletivos e avisavam a família sobre a paralisação. Quem não aguentou a espera teve que encontrar outros meios de voltar para casa. Me desce a pernada lá para o centro para ver se consigo pegar um alternativo, não sei. Porque é, tem que chegar em casa. Pegar um táxi, porque eu preciso ir para casa. Eu não vou ficar aqui, né, esperando o que é a boa vontade deles. Não é justo, né? Os ônibus ficaram parados em fileiras ao longo da avenida Constantino Nery, no Terminal 1 e na Leonardo Malcher, no centro. De acordo com o sindicato dos rodoviários, a paralisação foi uma decisão da categoria como uma advertência para cobrar dos empresários o pagamento integral do salário, que segundo eles, está atrasado há 10 dias. Os motoristas e cobradores pedem também o depósito das férias e a ativação do plano de saúde. As reclamações já foram parar na justiça, mas até agora nada foi resolvido. Não foi cumprido nada, o Ministério Público trabalha, né, que era reajusto agora dia 20, pagamento de franquias, que era 1.500, as empresas continuam, cobrando 10 mil reais, 5 mil reais, certo? Pagamento já atrasado, então não tem acordo, não foi cumprido nada pelas empresas de transporte, certo? E aí hoje os trabalhadores resolveram aqui no centro, explotando de vontade, o sindicato está aqui para apoiar. O prefeito comentou sobre a situação hoje à tarde. Eles sabem das dificuldades do sistema, eles sabem que as soluções estão sendo encaminhadas, estão ao par de tudo, mas fazem isso aí, eu não sei com que objetivo, porque cada vez que eles paralisam o sistema, menos recursos entram no sistema. Significa que eles põem em perigo os empregos dos liderados deles. O Sinetran confirmou atrasos no pagamento, com déficit de 10 milhões de reais por mês na arrecadação do sistema de transporte público. Nós estamos em negociação permanente, tanto com a Prefeitura quanto com os rodoviários, para buscar medidas para sanar isso, né, ganhos de produtividade, benefícios fiscais, incentivos fiscais, que reduziriam o custo. E reduzindo o custo, você consegue reequilibrar o sistema. A paralisação durou pouco menos de duas horas e os ônibus já voltaram a circular. O Sinetran não divulgou o número de usuários prejudicados. Vamos ao vivo, ao Terminal 1 da Avenida Constantino Nery, para saber com o repórter Márcio Azevido, como é que fica a situação de quem depende de ônibus. Márcio, houve acordo, teremos ônibus amanhã circulando em Manaus. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que estão em casa. Olha, essa certeza de que vai rodar 100%, a gente não pode dar. Até porque os sindicatos rodoviários, mesmo tendo dito que já está tudo normalizado, a gente sabe que eles têm o histórico de decidir, em cima da hora, paralisar a frota, como foi o que aconteceu na tarde de hoje. Então, nós temos essa promessa que tudo vai estar normalizado amanhã, mas o que a gente tem a certeza mesmo é que às 10 horas o sindicato se reúne com a imprensa para falar sobre essa paralisação de hoje e também sobre a greve geral marcada para o próximo dia 20. O sindicato está reclamando desse atraso nos salários, como nós vimos aí na reportagem da Priscila Gama. Inclusive, há promessa do sindicato patronal de que na próxima terça-feira 50% relativo ao salário deste mês, que ainda está atrasado, mas é apenas uma previsão. Em relação à greve de hoje, o Sinetran informou que 250 ônibus pararam por cerca de duas horas. Durante essa paralisação, a polícia militar aqui do centro acabou tendo que prender dois flanelhinhas. Eles foram flagrados pela polícia e também pelas lentes do nosso fotógrafo do jornal em tempo, no momento em que tentavam, não, quebravam, na verdade, as vidraças de ônibus que estavam parados aqui no centro enfileirados. E aí eles foram levados para a delegacia, foram ouvidos e foram liberados. Afinal de contas, apesar desse vandalismo, dessa quebradeira que eles provocaram no ônibus, é um crime de menor potencial, então eles vão responder em liberdade. No máximo que deve acontecer aí, eles pagarem uma cesta básica e terem que responder esse crime, como eu disse, em liberdade. Então, sobre essa paralisação, se amanhã vai estar normal ou não, a gente torce que, de fato, 100% da frota siga para as ruas e que, realmente, o Sinetran e o sindicato dos rodoviários se entendam porque a gente sabe que sempre quem fica no meio dessa confusão é o usuário, como foi hoje. Aqui no terminal, olha, eu vou até afastar para o Daniel dar uma mostrada, tudo normal, os ônibus estão circulando. Durante a tarde, durante a paralisação, aqui no centro, os ônibus que seguiam dos bairros acabavam parando. Mas na zona oeste, zona norte e zona leste, o trânsito dos ônibus foi normal. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Márcio Azevedo. É tranquilizando a população, a gente espera que, de fato, os ônibus possam circular em 100% da frota amanhã. O Jornal em Tempo termina aqui, mas você pode acompanhar a nossa programação pela internet, na nossa página no Facebook e também no YouTube. Muito obrigada pela companhia, a gente volta a se ver ao vivo amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri